E o Fundo Imobiliário com o maior número de cotistas na bolsa, mais de um milhão, né? Acho mais de um milhão. Mais de um milhão já. Mais de um milhão e cem já. Exato. É o MXRF11. Então, tem a galera que é torcedor do MXRF11. A gente até trouxe o Diego Bechara aqui. O cara, não sei se ele é torcedor, mas é o que ele mais gosta ali. Fala que tem que comprar, que ele continua comprando. Mesmo com o PVP acima aí. Qual que é a visão de vocês em 2024 do MXRF11? Vale a pena comprar ainda? Tem opção melhor? Ó, o MXRF acabou tendo tantos investidores, porque lá em 2018, 2019, era dos únicos fundos imobiliários que era a base 10. Então, acabava sobrando um troquinho ali, né? A gente já falava, é o fundo de troco que sobrava, colocava no MXRF. Mas é um grande fundo, ele é high grade, né? Ou seja, ele investe em dívidas que não tem tanto risco. E também tem um mix interessante ali de indexadores. Então, uma parte está no IPCA, outra parte está no CDI. Então, ele ganha tanto com o aumento da taxa Selic, quanto com a baixa também. E, ah, eu acho que é um grande fundo. Como você falou ali, geralmente é caro, né? Está com um preço sobre valor patrimonial acima de 1. E para fundos de papel, isso é um pouco mais complicado. Eu vejo outras boas opções no segmento de papel, mas não tiro o MXRF dessas boas opções. E fala aí, então, três opções que você compraria sem ser o MXRF11 base 10 aí. Base 10, vamos lá. Tem o CPTS11, que é de papel também, muito indexado ao IPCA. Deixa eu lembrar outro base 10 aqui. O GARI. O GARI11 também, né? Era um fundo logístico, aí acho que virou híbrido agora. É um bom fundo também. A gente, inclusive, já analisou na DINAI. E um terceiro fundo, acho que pode ser o XPSF11, que é um FOF, um fundo de fundo. Então, basicamente, ele investe em outros fundos imobiliários. E aí, com uma única cota, você tem acesso a diversos tipos de ativo, uma boa diversificação. Então, acaba sendo uma boa opção também. Boa. E a Laurinha, tem MXRF na carteira aí também? Tem, pior que tem, MXRF11 foi um dos primeiros fundos que eu coloquei para ela lá, né? MXRF11 é aquele fundo que é o de troco mesmo, né? Hoje tem um monte de base 10 aí. Você vai ver, todos os fundos estão abrindo já base 10, né? Mas, antigamente, tinha um custo maior para o fundo ele ser base 10. Eu tenho até um tio meu trabalha no fundo e ele explicou isso daí, que era custoso, era mais custoso para o fundo, né? Então, por isso que era base 100, base 1000. Só que devem ter visto, né? Acho que a crescente de popularidade do base 10 e aí colocaram na balança. Ah, é mais custoso. Só que, ao mesmo tempo, tem mais cotistas, tem mais investidores. Então, acho que vale a pena. É, com certeza, né? Tem um giro maior e tal. Aí, agora, eu acho que com a tecnologia, né? Aí, fica até mais fácil também. Acho que esse custo já não deve ser tão alto por conta da tecnologia da B3. E eu gosto bastante do MXRF11. Eu deixo na carteira da Laura lá, né? Mas, uma coisa que é um pouco complicada é você pagar um pouco mais caro por um fundo que é de dívida. Você vai pagar um ágil por uma coisa que não é que não vale, né? Mas, assim, você está pagando mais caro pelo dinheiro. Então, muitas vezes, a pessoa não quer investir no MXRF11 por conta disso. Mas, eu vou ser bem sincero, né? Tem pessoa que, ah, sobrou 10 conto lá, a pessoa não sabe qual fundo comprar. Tranquilo, a pessoa ir lá comprar. Pô, já estou aqui, comprei mesmo. MXRF11. Fica esperto que ela sempre está fazendo emissão também. Então, você pegar um precinho melhor assim. Mas, eu gosto bastante do fundo MXRF11. Não tenho o que falar, não. E, nos últimos 12 meses, 13%, né, meu? Pô, é coisa pra caramba, meu. Não tem quem falar disso daí, né? Tem um histórico muito bom. Acho que eles ainda estão de imposto já na conta, então... Não, bonitinho ali já, né? Pô, não tem o que falar contra o histórico dele, né? Contra o fato. Exato, é. E, acho que o cara junta duas coisas, né? Que o fundo custa aí cerca de R$10, é o mais famoso da bolsa. E, junto, que, pô, o dividendo está estourando. Aí, o cara vai lá e já compra sem... O cara não quer saber se o preço sobre o valor patrimonial está R$1,0,10, R$1,0,4, né? Que eu acho que está agora. Acho que até deu uma caída ali. Acho que está... Vou até dar uma olhada aqui. Mas, acho que estava R$1,004, R$0,5. Já esteve mais caro, né? A real que já esteve mais caro. Bem mais caro. E o legal de fundo imobiliário é a pessoa entender também, né? Em que ela está investindo, né? O MXRF11, ele investe, ele pega o seu dinheiro, que você que é cotista, e ele empresta para outros empreendimentos imobiliários, né? Mas tem também outros fundos imobiliários que investem em imóveis, né? Então, é sempre bom a pessoa estar vendo ali para onde o dinheiro dela está sendo destinado. E, dependendo do fundo imobiliário, você pega um de shopping, você pode ir lá no shopping ainda, que o fundo imobiliário tem. Sensacional. Ver se o pessoal está gastando. Eu vi até um analista que é mais focado em fundo imobiliário e principalmente de shopping. Ele falou, não, que eu gosto de ir lá e ver se a galera está com sacola, porque eu sei que está comprando ou não. Porque se está sem sacola, às vezes é o shopping que o cara só vai lá para dar uma passeada, para comer e pronto. Então, ele gosta do shopping que o cara vai lá para comprar mesmo. Esses dias eu entrei no shopping Cidade São Paulo, que é ali da Paulista. E esse shopping Cidade São Paulo, você consegue comprar pelo fundo... Nossa, deixa eu ver aqui. É XPML? XPML 11. XPML 11. E eu estava olhando lá, eu falei, caramba, meu, legal, meu, XPML 11 aqui. Aí, e muita gente... Pô, shopping bombado lá, tudo, né? E você vê que o shopping consegue não ganhar somente com os lojistas ali. Tem uma fonte muito grande de dinheiro, que é o estacionamento. Eu fui lá, pô, estacionamento caro para caramba, meu. Que é na Paulista ainda, né? Que é na Paulista. Outra fonte de renda que os shoppings têm, que parece que ele é invisível, em publicidade. Você vê vários telão assim, gigante lá, passando publicidade à vontade ali. Então, tem várias fontes de renda, além de só as lojas mesmo, né? E muitas vezes os investidores passam despercebidos disso daí. Então, eu gosto bastante. O XPML 11 é um dos que eu invisto bastante, sim. Eu sempre estou comprando. Eu acho que ele é bem interessante. E o fundo de shopping, para mim, ele é muito bom, porque ele é diversificado, né? Pô, você vai lá andando, você vê o Burger King, vê o McDonald's, vê a Zarovski lá nesse shopping que tem. Eu fiz até um shortzinho que eu nem terminei de editar. A Zarovski lá. Então, você vê que tem vários fundos, várias grandes empresas estão lá. Você acha que o Mazarovski da vida vai dar calote? O McDonald's da vida vai dar calote? Muito pouco provável, né? E outra, você sai um inquilino, é aquilo. São vários shoppings que, cara, quantos inquilinos tem, se for pegar um fundo imobiliário que tem, sei lá, o XPML, que tem mais dezenas de shopping. Quantos inquilinos tem diferente? Um sai, qual que é a representatividade no fundo disso daí? Não é nada. E outra coisa, né? Eles conseguem, tipo, barganhar. Falar, ó, eu quero uma loja nesse shopping aqui específico. Ele, ah, tá bom, se você quer nesse shopping aqui, eu consigo uma vaga para você. Mas você consegue colocar outra, outro, no outro shopping que está um pouquinho menos popular lá? Consegue colocar? Então, eles têm uma barganha também, entendeu? Eles conseguem, eles falam, ó, coloco você aqui, mas você também me ajuda aqui? A gente faz um preço mais camarada e tal. Então, eles conseguem negociar com várias empresas, meu. É sensacional mesmo. Quando você começa a parar para analisar, é uma coisa que você vai receber dividendos para sempre ali. Já foi provado na pandemia aí, os shoppings caíram. O fundo que custava 100 foi para 40. E foi uma loucura o pessoal falando que não vai voltar e não sei o quê. A primeira abertura que deu, os shoppings lotou. É, acho que o brasileiro gosta bastante ir no shopping, né? É, o pessoal de São Paulo é, pô. Para andar na rua não tem segurança nenhuma. O cara quer andar em algum lugar, vai andar no shopping. Fora também que, no caso de shopping, a gente fica, ah, que o e-commerce chegou, a galera não sai mais para comprar, compra de casa. Porém, muito shopping está focando bastante em serviços, né? Então, tem shopping, tem barbearia, academia, já havia até tatuagem dentro do shopping lá, estúdio tatuagem. Então, eles vão se reinventando, né? Não, e tem coisas que não dá para você comprar também no e-commerce, né? Vou te dar um exemplo. Às vezes você vai comprar uma camisa. Pô, você vai comprar lá, eu não sei, eu tenho, pô, eu sou meio gordinho. Então, eu não sei se a camisa vai ficar legal e tal. Aí depois você tem que trocar, né? Às vezes o custo é até maior. Então, a pessoa vai lá, aprova e tal, compra. Mas eu gosto bastante ir. Aham, e o shopping ainda, ainda mais o brasileiro eu vejo, que é realmente o que o Matheus falou. Você vai andar na rua, você vai passear com a tua família na rua, aí, querendo ou não, é entre aspas, dever do Estado e cuidar da segurança na rua, né? E aí, quando é dever do Estado, tem segurança? Não tem segurança. Em parque que é aberto, assim, aí tem gente que depende do parque, tem alguns que tem uma segurança melhor, tem outros que é uma porquê. Também nem no parque dá para ir, depende do lugar. Aí no shopping, como é privado, né? A segurança é privada e o cara realmente tem segurança lá dentro, né? Então, vai lá para andar um pouco, se parecer. Então, acho que tem essa questão. E agora, Rodrigão, três fundos imobiliários de shopping aí. Qual você considera aí, top 1, 2 e 3 do Brasil? Top 1, eu considero o HGBS, que era da Credito Suíça e agora está no Pátria Investimentos. Tem um portfólio excepcional, assim, realmente considero que é o melhor fundo de shopping que a gente tem hoje. Em segundo lugar, o XPML tem 22 shoppings, se eu não me engano, atualmente. Fez uma compra aí de participação em 7 shoppings recentemente. Então, acho que é um ótimo fundo. E pensando no terceiro, assim, agora é mais difícil, mas eu acho que o HSML, que ele tem participação em 7 shoppings, todos em São Paulo. E ele tem uma participação majoritária em todos esses 7 shoppings. Então, ele tem mais controle ali e acaba podendo fazer mais coisas. Então, acho que esse é um ponto interessante. Boa. E nesse negócio de fundo de shopping também, esses dias eu fui no Outlet, acho que é Catarina, que é do XPML também. E nesse negócio de Outlet, eu achei interessante, que eu até vi outras pessoas comentando, que é o seguinte, não, o cara vai pegar a estrada, vai para um lugar praticamente no meio do nada, ele se deslocou até lá. Ele chega lá mesmo, não quer comprar nada, ele vai ter que comprar. Ele pensa, não, eu cheguei até aqui, alguma coisa eu tenho que comprar. E está lotado, a galera com um sacó na mão. Até... Eu ia falar que até me estressei porque estava lotado, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, que bom que está lotado aqui, que tem XPML na carteira, está bom. É o que mais gera receita, né, para esses PML, o Catarina no Outlet. O Catarina, e eu tenho até uma história legal do Catarina, né. O Catarina tem um amigo, eu não sei se posso falar, tem uma loja lá que muitos, muitas pessoas gostam, né, que é uma loja de grife. E ele falou que sabe como que o pessoal chega para comprar nessas lojas de grife? Tipo, o cara chega lá de chinelo, normal, assim, e, meu, chega com malas de dinheiro. Os caras chegam e pagam malas de dinheiro, falam assim, ó, quanto que é? Deu cento e poucos mil reais. O cara chega, coloca lá os cento e poucos mil reais em dinheiro mesmo, físico. Ah, deu trezentos mil reais e a loja é vazia. Ele falou, ó, Luan, a maioria do tempo a loja é vazia aqui. Mas um cliente que chega, dois clientes que você não dá nada, o cara chega de chinelo, boné, camiseta normal, assim, você vai ver o cara, meu, chega com malas de dinheiro para comprar, né. Então, de onde vem esse dinheiro aí? E quem que é esse? Qual que é essa persona aí? É o cara que é artista? Como é que é? Então, ele falou, ele falou que não sabe identificar, né, falou que bastante funkeiro vai lá, bastante funkeiros lá, vai, mas ele falou que não sabe de onde as pessoas vêm, assim, especificamente, sabe? Mas, tipo assim, é uma pessoa que você acha que, tipo, só está passando para tomar um sorvete ali e tal, não está se produzindo, né, para poder fazer uma compra grande, né, fala, pô, vou comprar uma compra aqui, vou chegar abalando. Não, o cara chega normal ali e tal, bonitinho, bonezinho e tal, e faz a derrubada. E pega a mala. E o Jim Max é a assinatura premium do nosso aplicativo de INAI, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Jim Max. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve. Então, assine aí o Jim Max para acompanhar tudo isso. R$10,80 por mês no plano anual.